Esse é o Uncaps, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 4 de maio de 2023, são meio-dia aqui em Kiev, seis horas da manhã lá no horário do Brasil, no momento que eu gravo esse vídeo, e hoje à noite tivemos mais ataques aqui na cidade, tá? Mais alguns drones, Charidium-36, tentaram atingir alvos aqui na capital da Ucrânia, foram todos abatidos aqui, depois a gente vai falar que teve um balanço, porque teve alguns outros lugares também, Odessa teve vários drones, e lá em Odessa parece que alguns atingiram o resultado. Aqui em Kiev, eu confesso para vocês que teve alarme aéreo, coisa e tal, nem acordei de madrugada, dormi a noite toda, não teve nada demais aqui, né? E isso tudo, lógico, foi por conta do drone supostamente ucraniano, que caiu no Kremlin e explodiu ali no topo do Senado, lá do Kremlin, do prédio do Senado, e seria uma retaliação do Putin, isso, muita gente previa retaliação, até pior e coisa e tal. A gente vai falar então depois, em detalhes, exatamente o que aconteceu, os dois drones lá no Kremlin, né? Ontem a gente já falou sobre isso, mas o fato é que ontem, quando eu li a notícia, foi em cima da hora, tinha acabado de sair aquela notícia, hoje a gente já tem um pouco mais de informação sobre isso. A grande questão é, quem foi que fez esse ataque? Afinal, qual a lógica disso daí, né? Será que foi a Ucrânia mesmo? A Ucrânia nega, mas também não tem muito porquê fazerem esse tipo de ataque. Por outro lado, tem outras pessoas que podem estar envolvidas. Tem gente falando que foi o Prigojim. Vamos entender esse assunto aí depois, né? Bom, além disso, os ucranianos atingiram mais duas refinarias de petróleo russas ali na região próxima à Ucrânia, Então, se você pegar nos últimos dias, entre depósitos de petróleo, refinarias, trens de carga de petróleo, já foram vários alvos em várias regiões aqui da Ucrânia mostrando realmente a preparação para a contra-ofensiva. Querem deixar os russos sem gasolina, sem combustível nesse momento, né? E, de fato, existem muitos rumores já, tanto em Telegram russos quanto em Telegram ucranianos, de que a contra-ofensiva já começou. Teria começado agora, hoje, dia 5. Enfim, a gente não tem muitas informações, até porque foi um pedido do governo aqui de não espalhar muitas informações ainda, para não dar a dica para o inimigo, né? O famoso OPSEC aí, o pessoal prefere não dar os detalhamentos, mas a gente vai ficar aguardando aí para ver as informações. O pouco que a gente tem de informação, a gente vai falar aqui, né? E também teve mais um conjunto de armas fornecidos pelos Estados Unidos no dia de ontem. Mais uma boa notícia. Vamos ver essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Impressora do Haddad, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa noite aqui em Kiev teve mais ataque aéreo por aqui, né? Esse vídeo aqui é um vídeo que os russos liberaram mostrando como é que eles lançam os drones Shahid-136, que são os drones iranianos que eles estão usando para atingir aqui Kiev e a região, né? Então teve vários drones aí na madrugada, alguns lá em Odessa caíram lá, outros aqui em Kiev. Aqui, em determinado momento, toda essa área aqui da Ucrânia esteve em alerta de ataque aéreo, né? E no final das contas, no final do dia, foram 24 drones kamikazes, dos quais 18 foram derrubados pela defesa antiaérea e alguns poucos chegaram a atingir o seu objetivo, nenhum aqui em Kiev, tá? Todos eles lá em Odessa, os que caíram, caíram lá em Odessa, né? Enfim, mais um desses ataques dos russos aí, mas não teve nenhum grande dano reportado aqui. E lógico, esse ataque foi muito em função dessa imagem que surgiu ontem, que era o ataque ao Kremlin, né? Então você vê um drone chegando aqui e explodindo próximo da bandeira, aqui no topo desse prédio, que é o prédio chamado Prédio do Senado. Mas a Rússia não tem Senado, tá? Então esse prédio, embora ele se chame Prédio do Senado, ele é usado pelo Putin mesmo. O Putin tem ali o escritório dele, coisa e tal. Não, é besteira achar que foi uma tentativa de assassinato do Putin. Não tem lógica isso, né? Os drones que fizeram isso eram drones muito leves, drones pequenos, com uma capacidade explosiva pequena. O pessoal sabia que o que foi feito aqui foi algo simbólico, né? Uma ação mais simbólica do que tudo, né? E tem várias coisas estranhas nessa história. Se você olhar aqui, né? No momento que o drone explode, tem duas pessoas subindo nessa cúpula aqui do Senado, lá do Kremlin. E aí, olha só como é que foi a coisa. Começou com a Rinovost, que é uma mídia russa governista, falando que tinha sido um drone que atingiu o Kremlin. E aí mostrou essa imagem aqui, né? Esse vídeo aqui. Aí o pessoal apontou, mas peraí, o que tem esses dois caras subindo aqui? Aí mudou a história, falou que foram dois drones. E realmente tem imagem de dois drones vindo de direção diferentes. Aí o primeiro drone caiu aqui na cúpula e aí essas pessoas aqui estavam subindo para resgatar os restos do primeiro drone quando o segundo drone também atingiu aqui e explodiu na cúpula aqui do Senado, né? Então, ou seja, isso que é a explicação que eles deram para ter essas duas pessoas ali em cima. Elas foram pegar o primeiro drone que tinha caído por ali. Nenhum dos dois drones causou dano significativo, mas de novo, é o que eu falei. Esses drones, eles sabiam que não teria um grande impacto porque são drones pequenos, né? E justamente usaram esses drones pequenos porque é muito mais difícil para as defesas antiaéreas detectarem e derrubarem esse tipo de coisa. Bom, tem uma thread aqui descrevendo exatamente o que foi detalhadamente, né? Cada ponto aqui, eles falando como que tem um monte de defesas antiaéreas próximas de Moscou e em Moscou também. Então, assim, se os russos quisessem derrubar esse negócio, teriam derrubado. Aí ele explica que primeiro foi o primeiro vídeo que saiu foi esse daqui, que foi o primeiro drone. Aí depois teve um outro drone, depois teve o segundo drone. Enfim, explica aqui os pontos de vista, as trajetórias dos drones. Mas a verdade é que muito disso daqui não interessa, né? O que interessa é o seguinte, esse prédio aqui, que é o chamado prédio do Senado, como eu falei, a Rússia não tem Senado, então ele é usado pelo presidente, pelo Putin. é uma espécie de escritório ali, é a parte mais reservada do Kremlin lá dentro. Porque o Kremlin, como vários outros palácios, tem uma área pública que você pode visitar e coisa e tal. Eu não sei se está podendo nesse momento, em função da guerra, mas ele tem uma área que é pública, que as pessoas podem entrar, mas não aqui. Essa área do Senado é off-limits, é onde está realmente o governo russo ali, né? Eles falam aqui os horários que atingiram os drones, a posição que eles vieram. E a trade termina aqui com um grande questionamento. Afinal, o que foi isso? Foram os ucranianos querendo fazer um strike de humilhação, querendo humilhar o Putin? Foi alguém interno, uma briga interna, uma falsa flag do governo russo? Vamos dar uma olhada nisso daí. Mas tem uma outra pergunta. Como é que esses drones chegaram ali? Porque como a gente viu, tem várias defesas antiaéreas aqui na região e como é que eles conseguiram chegar ali? E o David Dee, que é um oficial aposentado do exército americano, estava explicando aqui que ele já foi um comandante de bateria antiaérea, né? E ele explicando que na verdade isso daí, cara, esses aviõezinhos pequenininhos, esses drones pequenininhos, você quase não distingue de um pássaro. E mesmo que você distingue, não, realmente isso aí é mecânico, é um drone. Você lançar um míssil para interceptar isso daí pode ser ainda pior. Porque veja, esse drone, eles sabiam que era uma coisa pequena, que não iria causar um dano grande. Aí você lança um míssil, um S-300, aquele míssil vai subir, ele vai chegar, vai atingir o drone, vai destruir o drone. Mas aquele míssil, ele vai cair pedaços dele. Está arriscado causar mais danos com a defesa antiaérea do que você deixar o drone ir até o final, né? Então, o que ele fala aqui é isso. São aviões, são drones muito pequenos, no final das contas, para a pessoa que está fazendo ali a decisão de atacar ou não a bateria antiaérea, se vai responder ou não, é uma decisão muito difícil de tomar, né? Enfim, aqui, ele fala aqui, vai cair, se você lançar um foguete, as outras baterias antiaéreas vão assumir que esse é um alvo prioritário, um alvo preocupante. Então, as outras também vão lançar foguetes para garantir que o objeto foi abatido. E aí, meu amigo, você vai ter um monte de mísseis caindo, mísseis caríssimos, que você usou para acabar com um drone que custou merreca, né? Drone baratinho e que não ia causar nenhum dano, como de fato não causou nenhum dano. Então, realmente, está explicado aqui. Foi, na verdade, se você parar para pensar, uma decisão acertada dos comandantes lá, né? Agora, aqui a CNN traz essa pergunta também, afinal, o que aconteceu? Os russos estão culpando os ucranianos, imediatamente. E isso que levantou muita suspeita, porque eles nem pararam para analisar possibilidades. Não, disseram imediatamente que foram os ucranianos e coisa e tal, e que foi uma tentativa de assassinato do Putin, o que não faz sentido nenhum. Não tinha como eles conseguirem atingir o Putin ali. É uma coisa que realmente não faz sentido nenhum. E lembra, e os ucranianos sabem de casos passados que tem maneiras melhores de matar pessoas na Rússia, né? Por exemplo, a Maria do Guina morreu com uma bomba, o Tatarsky morreu com uma bomba também. Não está claro que se foram ataques feitos pelos ucranianos esses dois ataques, mas se foram ataques que funcionaram. Seja lá quem foi que fez esses ataques, os ataques funcionaram. Então os ucranianos sabem que com o drone não ia ser o caso. Se eles quisessem mesmo matar o Putin, teriam usado uma bomba ou alguma coisa do gênero, né? O drone não tinha nenhuma chance de causar nenhum dano, como de fato nem prejudicou a cúpula do Senado quanto mais conseguia atingir o Putin ali, né? O Zelensky falou oficialmente ele está em viagem pela Europa, ele estava ontem na Finlândia e hoje ele está na Holanda e ele disse que não tem nada a ver com isso, que a Ucrânia não tem nada a ver com isso, não fez ataques a Moscou, não fez nada lá e é bem possível, tem surgido várias opções por aí, né? O Osseskin, que é aquele ativista de direitos humanos russos que está refugiado em Paris, tem aquele site golagou.net, ele disse que fontes deles internas lá do Kremlin dizem que os strikes de drone foram feitos pelo Prigogin para fazer o Putin tomar medidas drásticas, o Prigogin está preocupado porque ele está perdendo a guerra lá em Barmouth, o comando dele lá, o grupo Wagner está desaparecendo no ar, então o Prigogin quer que alguma coisa aconteça, que o Putin faça alguma coisa para não ter uma derrota humilhante na guerra ali em Barmouth, né? Pode ser que seja isso, faz sentido, é uma coisa possível aqui o Prigogin está querendo causar algum dano lá no Putin, provocar alguma coisa lá, não é a única alternativa. Aqui, o ataque no Kremlin foi organizado por oligarcas russos que estão sobre sanções e está machucando muito a empresa deles, tem empresa grande na Rússia quase falindo, quem disse isso foi uma deputada ucraniana Arachemya, uma deputada ucraniana falou que é isso que está acontecendo, foram os oligarcas russos que fizeram esse ataque para tentar desestabilizar o Putin, ver se ele resolve acabar com essa guerra de uma vez, se bota medo no Putin e coisa e tal, enfim, não sei, pode ser também, faz sentido, tem muito oligarca russo que não está gostando dessa guerra porque a guerra está causando problemas para as empresas, e no final das contas o Putin não quer encerrar isso, já viu que perdeu? É o que eu falei para vocês, o Putin perdeu essa guerra no mês de março em março quando ele desistiu aqui do norte de Kiev que ele saiu daqui ele já sabia que ele tinha perdido a guerra tudo que ele está tentando desde então é uma saída honrosa ele quer terminar esse negócio de forma honrosa mas perder ele já perdeu então o que os oligarcas querem forçar ele é tomar uma decisão desse tipo segundo o Sergej aqui ele está falando que isso aqui deveria ser uma falsa flag o que eles apontam para isso por que? um vários vídeos em alta qualidade e a cor apareceram de câmera CCTV aquelas câmeras de vigilância noturna que muitas são em preto e branco não tem uma qualidade muito boa e lembra todas as câmeras de CCTV em torno do Kremlin são controladas pelo Kremlin ninguém vazaria essas imagens sem a permissão do Kremlin o Kremlin queria que todo mundo visse o que aconteceu então número dois o Kremlin de forma alegremente confirmou o ataque em poucas horas eles nunca fazem isso eles preferem parecer estúpidos aparecem humilhados lembra sobre aquelas histórias todas do Moskva do navio que eles falam que não que foi um acidente mas que já está controlado que não tem que tinha marinheiro fumando no depósito ou seja uma besteira completa preferiram enganar não falar não assumir que sofreram um ataque durante muito tempo e dessa vez não eles imediatamente falaram não o ataque fomos atacados pelos ucranianos um drone atingiu a cúpula o que não está claro ainda é porque o Kremlin lançou essa campanha de falsos flag para que fazer esse falsos flag para justificar o que mais ataque na Ucrânia já estão atacando a Ucrânia mesmo e alguém está sugerindo aqui que isso pode ser para tentar tirar notícias da mídia recentemente teve a notícia sobre o navio russo lá no Nord Stream 2 que claramente mostra que foram os russos mesmo que causaram o dano no Nord Stream 2 e não só isso teve também os ataques lá em Sevastopol tem um ataque nas refinarias em vários lugares ali da Rússia ou seja um monte de notícias ruins para o Kremlin que eles queriam abafar essas notícias então criaram uma notícia mais fantástica para tentar abafar essas outras notícias pode ser isso? pode faz sentido isso faz algum sentido sim agora exatamente o que foi a gente não vai saber bom o Dmitry Medvedev falou que não que agora a Rússia vai ter não tem outra alternativa que não seja eliminar o Zelensky e todo o seu gabinete e estão tentando fazer isso desde o dia 24 de fevereiro do ano passado então meio que não mudou nada false flag para que se eles já estão fazendo isso para que ameaçar não agora a gente vai matar o Zelensky porra vocês estão tentando matar o Zelensky desde 24 de fevereiro do ano passado teve aqui na época logo que quando chegaram os tanques de Moscou aqui e aliás é uma coisa impressionante eles chegaram realmente perto aqui de Kiev chegaram no subúrbio norte aqui de Kiev a gente estava passando ali vendo até onde foram os tanques foi realmente bem perto aqui da parte central da cidade lógico eles foram todos dizimados anos depois mas chegaram e naquela época teve vários grupos de forças especiais russas aqui na capital justamente querendo assassinar o Zelensky esse era o objetivo zero do Putin ele sabia que se ele decapitasse o Zelensky a chance do governo todo capitular ia ser grande e daí ia tornar a vida dele fácil então não precisa de desculpa para matar o Zelensky ele já está tentando fazer isso há um tempão e não consegue mesmo aqui outros propagandistas também estão todos confusos sem entender exatamente o que aconteceu ali o que aconteceu aquilo e como que se responde a esse tipo de coisa o Slade Kov aqui está dizendo que foi a OTAN não foi a Ucrânia não foi a OTAN que não sei o que é lá porque é um exclama simples não sei o que é lá mas isso não é muito bom para a gente porque ficou bem humilhante um drone bater ali no Kremlin foi dito para nós por muito muito tempo que nós temos essas e aquelas armas por favor mostre onde está o dinheiro das pessoas para essa segurança bilhões e bilhões de dólares onde foi esse dinheiro apenas imaginando ou seja ele está reclamando também que cadê a defesa antiaérea do Kremlin onde é que está essa defesa ali e lógico que não foi a OTAN também a OTAN não teria por que fazer isso daí está mais do que na cara que foi alguém interno eu não sei se foi o próprio Putin o próprio Kremlin ou se foi alguma outra facção russa algum rebelde russo ou o Prigogin me parece possível ser ele algum oligarca o canal Dois Majores está dizendo aqui que não ficaria satisfeito a menos que exista um ataque retaliatório que destrua a Ucrânia completamente que fique nos livros de história olha só para ser honesto toda a Rússia está esperando por uma resposta adequada ao ataque no Kremlin tentativas de passar outro bombardeio de estações elétricas como um ato de retaliação não são mais aceitáveis pela sociedade nosso exército deve causar um dano tal que ser escrito nos livros de história como um ponto de mudança radical na guerra o pessoal está tentando eles não conseguem os russos não conseguem avançar simplesmente querer eles querem simplesmente não tem essa tentativa tem também um aviso que há reportes que o Kremlin deu as forças armadas russas carta branca para eliminar o Zelensky o Budanov e outros oficiais da Ucrânia alguns telegramos russos é aquele tipo de coisa já estão tentando fazer isso há um tempão a gente está falando também sobre bombas nucleares não que eles vão usar bombas nucleares e coisa e tal e eu já falei para vocês porque eles não vão usar bombas nucleares mesmo com isso daí não faz sentido nenhum seria uma derrota para eles no final das contas mesmo as poucas bombas que eles ainda tem funcionando se é que tem alguma funcionando não vai trazer nenhuma vantagem militar para eles e vai acabar piorando a situação lá em face a todo mundo até a China deixou claro que resposta nuclear é inaceitável então é aquilo que eu falo bomba nuclear só vale como ameaça depois que a guerra já está rolando não vale mais para nada não serve mais para nada então bomba nuclear não vai ter o que eles vão fazer eu não sei pode ter mais um bombardeio com mísseis aqui em Kiev pode ser que tenha teve essa noite não foi mísseis foi drone mas enfim o que me parece é que isso é mais uma coisa interna eu estou mais apostando na teoria de algum oligarca querendo desestabilizar o Putin ou o próprio Prigogin querendo forçar o Putin alguma coisa do que qualquer outra alternativa e olha só que coisa se você vier aqui hoje isso aqui é hoje teve outro drone em Moscou outro drone que não tem se explodir vai ser uma explosão igual aquela outra que não causa dores significativos mas mais um drone ali e não foram os únicos ataques feitos por drones ucranianos na verdade teve várias refinarias que foram atingidas as refinarias em Eusk em Krasnodar e Novochartinsk em Rostov duas refinarias que foram atingidas aqui tem um monte de imagem aqui de vídeo das refinarias explodindo e coisa e tal mas são essas duas aqui aqui em Krasnodar e aqui em Rostov foram as duas refinarias que explodiram de ontem para hoje o que está acontecendo de fato se você observar nos últimos dias foram vários depósitos de combustível refinarias e trens que foram destruídos aqui próximos à Ucrânia e nada disso daqui é uma coisa que vai destruir por muito tempo mesmo essas refinarias que foram atingidas isso é coisa dá para consertar isso não é uma coisa que para sempre ela vai ficar quebrada vai ficar alguns dias quebrada depois eles botam ela para funcionar de novo mas esses alguns dias quebrada já vai causar impacto na logística russa aqui na região certamente isso daqui é uma forma de preparação da contra-ofensiva e a gente tem vários sinais dessa contra-ofensiva ucraniana supostamente já acontecendo então por exemplo aqui o P-Style-1 está colocando aqui que os ucranianos aumentaram o bombardeio das posições russas ali em Vuledar Vuledar vocês sabem nessa região aqui chegou a cidade de Vuledar que está controlada pelos ucranianos ela chegou a estar ameaçada pelos russos mas os ucranianos expulsaram os russos daqui e agora a batalha está mais longe da cidade pode ser que realmente os ucranianos estejam já expulsando os russos dali da região em Barmut as tentativas de avanço russo na direção de Kromovo e Ivanivski eles tentaram mas não conseguiram os ucranianos mantiveram a linha seguramos a linha até dia 9 de maio ou seja não vai ter nada para o Putin comemorar no dia 9 de maio no sinal das contas a coisa que restou lá em Barmut é a questão política realmente a questão de imagem e os ucranianos estão decididos a não entregar a Barmut antes do dia 9 de maio depois pode até entregar porque já não vai fazer tanta diferença mais lá em Barmut agora olha só existem rumores no Telegram de um grupo de russos que está cercado próximo a Bilorohivka Bilorohivka tem na verdade mais de uma Bilorohivka não dá para saber exatamente qual que é tem a Bilorohivka aqui em Luhansk e tem uma Bilorohivka aqui em Donetsk aqui Bilorohivka aqui em Donetsk então a gente não sabe qual dessas duas Bilorohivkas que é mas parece que é essa daqui porque aqui tem uma linha de frente passando pela cidade está vendo essa outra Bilorohivka que fica um pouco mais aqui para cima em Luhansk ela está toda em controle ucraniano há bastante tempo então assim não quer dizer nada porque poderia ser um grupo de russos que está aqui perto de Bilorohivka que foi cercado pelos ucranianos não preciso dizer para vocês que essas linhas que a gente vê aqui no mapa isso aqui é uma aproximação se você for pegar realmente como é que é a linha ali na linha de frente é cheio de recortes idas e vindas e coisa e tal então pode ser que tenha sido aqui mas eu acho que o mais provável é que tenha sido nessa Bilorohivka aqui de baixo que é um pouco ao norte aqui de Soledad e se os russos foram cercados aqui isso é uma má notícia para eles aqui o blog é o colonel Kassad e cerca de 100 russos 100 soldados russos foram cercados próximo a Bilorohivka a situação é crítica e First Donetsk ou seja deve ser é o de Donetsk é de baixo é aquela segunda que eu mostrei para vocês essa daqui mesmo e legal porque se isso está acontecendo aqui é possível que aqui tenha alguma coisa a ver com a ofensiva ucraniana também lembra aquela ideia de fazer as pinças aqui será que é isso que os ucranianos vão tentar isolar o pessoal de Barmut nessa região aqui não dá para saber mas o pessoal russo está preocupado lá aqui tem mais uma imagem aqui dos dos ucranianos trabalhando junto a algum rio a gente não sabe de quanto de quando que é essa imagem não se sabe que rio é esse mas possivelmente é próximo de Herson a gente sabe que tem também uma grande uma grande movimentação de tropas ali na região de Herson justamente visando a contra ofensiva aqui será que eles estão preparando para atravessar o rio fazer o ataque aqui através do rio não sabemos bom outra coisa em canais do Telegram já estão dando como iniciada a contra ofensiva aqui na região de Zaporizia mas a gente já viu isso que por hora os ucranianos já tinham feito o movimento de esgotar a linha a zona cinza a zona cinza são aquelas posições dificilmente defensáveis tanto de um lado quanto de outro então fica no meio do caminho ninguém controla aquela posição porque não é interesse é melhor para os soldados ficarem em posições mais facilmente controladas mas é lógico se você vai fazer uma contra ofensiva você tem que avançar aquilo ali para chegar no inimigo os ucranianos já tinham feito esse movimento e parece que agora eles estão partindo para cima mesmo dos russos aqui tem uma outra informação também contra ofensiva canais do Telegram tanto russos quanto ucranianos dizem que a contra ofensiva começou na direção de Zaporizia não está confirmado de qualquer forma não compartilhe fotos vídeos ou qualquer informação sobre tropas e defesas ucranianas ucranianas vai ganhar e coisa e tal enfim as indicações são essas a contra ofensiva a parte mais aguda da contra ofensiva já começou e vamos ver agora quando é que a gente vai ter notícias boas de lá aqui o Instituto para Estudo da Guerra fala basicamente sobre a questão do drone lá no Kremlin fala sobre basicamente o que a gente já falou aqui sobre quem seria o culpado e coisa e tal e se isso seria uma desculpa da Rússia para fazer uma escalada para aumentar a guerra não tem muito o que eles fazerem se eles pudessem aumentar escalar assim eles dão uma outra possibilidade aqui o Putin está querendo fazer mobilização na Rússia e para fazer mobilização ele quer usar esse ataque ou seja ele vai dizer estamos sendo atacados aqui em casa precisamos mobilizar os nossos jovens para lutar é uma possibilidade pode ser que também seria mais uma alternativa da false flag lá do Putin os Estados Unidos mandaram mais um conjunto de armas e munições para a Ucrânia olha só que bacana mais um monte de coisa aqui munição para demolição de obstáculos e limpeza tanques um monte de coisa aqui um monte de artilharia de cápsulas para artilharia excelente parece que foi quase 900 milhões de dólares desculpa 300 milhões de dólares de equipamentos aqui que foram enviados para a Ucrânia um bocado de coisa os jornais da Finlândia criaram uma sala ou um mapa dentro do Counter Strike onde os russos tem muito russo que joga Counter Strike pode chegar nessa sala lá e aí vai ter notícias de verdade sobre a Ucrânia porque vocês sabem essas notícias que a gente tem aqui fora lá na Rússia eles não tem é tudo controlado eles já estão lá com o PL 2630 deles lá já tem censura completa ninguém fica sabendo de nada enfim o careca idiota deles lá é o Putin o nosso careca idiota é o Alexandre de Moraes mas é a mesma coisa quer censurar quer proibir informação e coisa e tal então esse pessoal esses jornalistas finlandeses criaram essa sala de bate-papo dentro essa sala de ataque esse mapa ali criaram uma cidade inteira chamada Guerra no Shooter eu não conheço Counter Strike não sei como é que funciona isso mas a ideia é justamente que os russos que vão jogar o jogo conseguem ter notícias da guerra ali pra você ver o que eu falo sempre que a pessoa conhece esse negócio vamos censurar vamos censurar vamos censurar a internet tem uma infinidade de meios de comunicação é impossível censurar a única maneira de você combater desinformação na internet é espalhando a informação correta falha a informação correta não adianta querer censurar calar as pessoas proibir as pessoas de falarem isso não ajuda em nada e outro detalhe se você caiu no papo da Rede Globo de que ai o PL 2630 é pra salvar as crianças de tiroteio em escola e não sei o que lá não caia nessa não ele não tem nenhum efeito nisso não ajuda absolutamente em nada eu concordo que é um absurdo esse tipo de coisa mas veja a polícia já está investigando esse tipo de coisa ele já tem ferramentas pra processar esse tipo de coisa hoje e o PL não tem nenhuma disposição pra isso não tem nenhum artigo nesse sentido lá o que ele tem é simplesmente censura falou alguma coisa que o Lula não gosta falou alguma coisa que o careca cabeça de piroca lá não gosta vão te censurar um absurdo isso ainda bem que não passou pelo menos por hora lá no Brasil na Rússia eles tem esse problema obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela para saber as condições